E as lágrimas serão colhidas como um Deus fiel Então eu vou te chamar Em que os braços me lançar Mesmo sem enxergar Confio em o Deus fiel Deus fiel Minha vida está em Ti Meus dias em Tuas mãos Posso crer Meu Deus é fogo Tudo que me levei Meu Deus fiel Deus fiel Hoje vou te curar Meu Deus fiel Meu Deus fiel Meu Deus fiel Com a lei até chegar Meu Deus fiel Meu Deus fiel Meu Deus fiel Meu Deus fiel Minha vida está em Ti Meu Deus fiel 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 Eu sou meu Eu sei que assim é Assim é meu Eu sei Fiel Minha vida está em ti Teus dias em as mãos Posso ver Meu Deus, eu vou dormir Me defenderá Meu Deus, eu vou dormir Meu Deus, eu vou dormir Me defenderá Meu Deus, eu Meu Deus, eu vou dormir Meu Deus, eu vou dormir Meu Deus, eu vou dormir Amado seja o nome do Senhor, vencido que é o nome do Senhor, vencido que é o nome do Senhor.